Esta gente cria a riqueza, esta gente responsável pela única refinaria em funcionamento, nós fomos confrontados, como sabemos, há mais de um ano e meio com o encerramento da refinaria em Matosinhos, um crime, na nossa opinião, um crime económico, um crime político, um crime que o país vai pagar caro, ou está a pagar caro, e portanto esta gente que põe o país a funcionar, que trabalha todos os dias, que o país com a armeia a funcionar a criar riqueza, merece respeito, merece direitos, merece salários, e não há nada que justifique, não há nada que justifique, nós podemos dizer, a situação geral pode não ser possível, pode ser contra essas justificações todas, aqui 900 milhões de euros desta empresa, como é que se justifica não haver condições de aumentar de forma significativa os salários? Não há nenhuma razão para isso, esta gente merece respeito, merece salários, e quanto mais respeitada for, melhor salário estiver, naturalmente a sua predisposição para continuar a trabalhar é muito maior, cada um sabe por si, muito maior do que aquela que tem, naturalmente. Obrigado. 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 Obrigado.